Pronto, obrigada. Então, meu nome é Patterson, eu sou estudante de doutorado no Instituto de Letras da Universidade Federal do Bahia. Meu nome é Volha, eu sou também estudante da UFBA, mas da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Então, hoje vamos falar sobre transliteração de topônimos e nomes próprios de Belarus para português. Belarus é o idioma nativo de Volha, é falado em Belarus, que é um país que ainda muitas vezes ouvimos falar como Bielorrússia e também o nome do idioma Bielorrusso. E esse é um dos temas da apresentação de hoje, a problemática da língua de partida para transliteração. Como o Bielorrusso tem dois idiomas oficiais, Bielorrusso e Russo, muitas vezes nós temos a transliteração a partir do Russo, que é uma língua dominante, vamos dizer assim, em número de falantes e por uma questão de história, de imperialismo e colonização. Mas vamos ver também que, no caso de Belarus, existem motivos legais, históricos, para fazer a transliteração a partir do Belarusso. E também apresentamos alguns recursos para isso, para facilitar esse trabalho. Começamos com a citação de um grande escritor belorússio, Nil Gilevich. Eu li isso agora em Belarusso e o Paterson vai nos ajudar a traduzir. Isso, traduzindo as línguas do evento, porque é um evento internacional, mas em português seria Enquanto houver idioma belorússio, haverá consciência nacional e haverá Belarus. Sem Belarusso, não há Belarus. O interessante notar é que o nome Nil Gilevich foi transliterado de acordo com o padrão que nós estamos promovendo neste trabalho, nesta apresentação. Mas também, como podemos ver, existem pequenas diferenças em relação à transliteração em inglês e em espanhol. E nós vamos ver por que isso acontece. Mas primeiro, fazemos uma breve introdução, até para contextualizar de onde estamos falando, onde fica o país, em breve perfil, da República de Belarus. Belarus, que tem, inclusive, representação diplomática oficial no Brasil desde os anos 90, quando ganhou independência da então União Soviética. E também tem representações diplomáticas consulados em Madrid, em Londres. E por isso, em inglês e em espanhol também. O nome passou por essa mesma situação. A partir do momento que Belarus ganha independência, seu endônimo, seu nome nativo, é reconhecido internacionalmente, como Belarus. Podemos ver no mapa que a localização de Belarus, geograficamente, é bem no centro da Europa. É o maior país da Europa sem saída para o mar. Está marcado em verde aqui no mapa, o território de Belarus. E Belarus faz fronteira com a Ucrânia, a Rússia, a Letônia, a Lituânia e a Polônia. Aqui temos também uma informação sobre a população, cerca de 9 milhões e meio de pessoas. A capital é Minsk. E alguns lugares de interesse para esta apresentação, especificamente, são cidades como Polatsk, Hrodna, Mariljol. E também algumas outras localidades e hidrônimos, como Vostral, Vjelikia, Juchavice, Chirvon, Kastrychny, Assiskaya, Golas Pauniovan e Hrlyboukaya. Por que é interessante? Porque muitas vezes, em outras fontes, nós podemos encontrar nomes diferentes, e às vezes muito diferentes, por causa da transliteração do russo. E isso, em tese, não deveria acontecer. Por quê? De acordo com a legislação belarussa, o idioma de partida sempre deve ser o belarusso. Na República de Belarus, os topônimos são dados em belarusso, do qual, por meio de transliteração, são passados para o idioma russo. Essa é a lei que, infelizmente, nem sempre é cumprida, como nós vamos ver mais para frente, mas é uma lei que funciona, pelo menos, para o nome do país, a República Belarus. Belarus é o nome de Belarus, como nós já falamos, é em Belarus e ele é transliterado para outros idiomas, inclusive para o russo. Não é mais transformado em Bielorússia, do qual, através do nome russificado, entrou em português, mas em russo também esse nome não é mais atual, é Belarus. E, assim, aparece em inglês. Em inglês, a gente vê como mais frequência, porque tem mais relações culturais com países que usam a língua inglesa. E, em português, também, cada vez mais o nome correto, a transliteração correta está usada por mídia e por obras oficiais. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, muitas vezes, é que, ah, então, Bielorússia é uma oportunizada, não vem. Foi isso que o Vole explicou brevemente, né? A forma Bielorússia vem do russo Bielorússia, que é um nome também arcaico. Assim como em português, ele já não serve para designar o atual país, mas independente da República de Belarus. Também outras formas, como Rússia Branca ou Bielorússia estão igualmente erradas, através desse princípio legal, que, inclusive, é reconhecido pelas Nações Unidas, inclusive em língua portuguesa. Este é um exemplo de hidrônimo e da problemática da transliteração do topônimo através de uma outra língua. No caso, este é o lago... Volaspolnyov, em russo seria... Volaspolnyov, né? Ou seja, nomes bem diferentes. Então, se eu dissesse, vamos ao lago Volaspolnyov, e chegando lá tem uma placa escrito Volaspolnyov, né? A pessoa poderia imaginar que é um outro lugar. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Esse lugar fica na região de Vítseps. Aqui temos o nome em belarusso, Vítseps, que é Volaspolnyov. Então, por isso, muitas vezes podemos ver o nome dessa região e da capital, Vítseps, que é, inclusive, terra do famoso pintor Mark Chagall, e de outras personalidades históricas. Ou, às vezes, também vemos como Vítseps, com terro, que vem do russo. Muitos mapas vão mostrar, através do russo, essa transliteração. Estou explicando um pouco essa diferença de Volaspolnyov e Volaspolnyov, né? Por que que há tanta diferença? Uma palavra mudou completamente. Porque, literalmente, isso quer dizer meridional, né? Volaspolnyov, meridional ou do sul, né? Então, Paldinov é o meridional em belarusso e Yuzhne é em russo. Como vocês podem ver, os idiomas não são tão próximos, embora são da mesma família, mas, às vezes, as palavras são completamente diferentes e descaracterizam totalmente o topônimo. E o mesmo acontece também com nomes de pessoas. Talvez vocês tenham visto nas notícias ultimamente, especialmente do ano passado para cá, após as últimas eleições no país, que, enfim, foram uma problemática de fraudes eleitorais e acarretaram nas maiores manifestações pacíficas, né? Da história do país recente. E nomes que aparecem, por vezes, na mídia brasileira ou internacional, transliterados de formas diferentes. Aqui temos... As vezes a gente vê na mídia Lukashenka com A ou com O. Por quê? Não é um erro de digitação, é porque com O é a forma em russo, que foi uma língua que ele restituiu como co-oficial no país em 1995. E ela, antes, não era oficial no país independente. Quando o Belarus surgiu, em 1991, como um país independente, junto com as outras 14 outras repúblicas, se tornaram independentes, a única língua oficial do país era a belarussa, e Lukashenka, nessa língua, se escreve com A. Da mesma forma como Tsikhanouska se escreve com U, aqui em belarusso. Tsikhanouska é com S, U em russo tem algumas diferenças. E, por vezes, vemos isso. Além de outros padrões de transliteração. Tem vários. Então, uma das propostas desse trabalho é, inclusive, trazer um padrão para o público brasileiro, para o público lusófono, que facilite a leitura. Falando em facilitar a leitura, também o sobrenome é o ditador Lukashenka, por vezes é escrito com S, H, por vezes por C, H. Por quê? Porque, teoricamente, em português, o C, H deveria ser lido como Xé. Só que as pessoas, às vezes, entram nessa hipercorreção, pensando que algo estrangeiro deve ser a pronúncia que nem inglês, e leiam ele como Lukashenko, por exemplo. Como isso podemos ver em várias matérias em vídeo. Até mesmo na Globo, às vezes acontece. Assim, no YouTube, a gente pode ver também várias reportagens que têm essa pronúncia errónea por conta dessa transliteração. E isso nos leva aos sistemas de escrita do idioma. Belarus, tradicionalmente, era escrito com alfabeto latino e também com cirílico. Durante a maior parte da existência de Belarus, é possível encontrar documentos nos dois alfabetos. E aqui temos uma tabela que mostra o alfabeto cirílico e o alfabeto latino, usado para escrever Belarus. Essa forma do alfabeto latino foi desenvolvida pelo filólogo belarusso Branislav Parashkevich, há cerca de 100 anos. E a forma do cirílico tem origem ainda na época da chegada do cristianismo ortodoxo no país. Em Belarus, existe tanto o rito ortodoxo quanto o católico. Inclusive, existem feriados para as duas crenças, duas páscoas, duas natais, que têm muito a ver com isso. O ocidente usa o alfabeto latino e o oriente usa o cirílico. E vale ressaltar que Branislav Tarashkevich normatizou a escrita latina, não que ela não existisse antes. Ela não existia, mas ele padronizou, ele criou a gramática de Belarus, a gramática moderna, no século XX, e normatizou o alfabeto latino para Belarus, que já era usado antes. Da mesma forma, esse alfabeto cirílico do jeito que está hoje é resultado de reformas ortográficas mais recentes. Mas ambos os alfabetos têm origens de vários séculos ao longo da história. Por exemplo, este é a primeira parte da Constituição, do grão do caso da Lituânia, Estado medieval, do qual Belarus, Lituânia, Ucrânia, boa parte dos países ao redor integravam. Este é um dos primeiros documentos do tipo na Europa, é uma das primeiras constituições, na verdade, do mundo, e ela é escrita com o alfabeto belarusso antigo. Na língua belarusso antiga. Na língua belarusso antiga. E usando o alfabeto cirílico. Isso. E aqui temos um exemplo do jornal Nachaniva, que é até hoje o jornal belarusso, assim, é o jornal mais antigo em existência atualmente. Nachaniva era sempre publicado em belarusso, só que em dois alfabetos. Então aqui podemos ver Nachaniva em cirílico, e aqui no alfabeto latino belarusso. Isso se devia justamente ao fato de que leitores, tinha tanto muitos leitores que só liam bem em cirílico, e muitos que liam em alfabeto latino. Isso tinha a ver com a religião. A expansão do catolicismo e do cristianismo ortodoxo também. Como podemos ver aqui, o uso do W, isso era algo que antes era usado, antes da codificação de Tarashevich, a partir de 1912, a partir de 1918. Aí ele colocou o V. Ele colocou o V. Então tem algumas alterações que começam a entrar em vigor a partir do trabalho de Tarashevich, que serviu inclusive de base para a transliteração oficialmente empregada pelo país e também pela comunidade internacional, pelo menos em tese, que foi apresentada ao NGGN, o órgão das Nações Unidas para Padronização de Nomes Geográficos, que tem base na pesquisa de Tarashevich. Aqui podemos ver também outros padrões, sobre os quais o W, pode falar melhor. Nós temos também aqui, aqui na verdade a primeira coluna, são as letras belarusso em cirílico, o alfabeto mais usado atualmente, as letras em latim, que é tradicional, essa escrita latina que nós falamos, normatizada por Tarashevich, que virou base do padrão NGGN, usado teoricamente para a transliteração dos nomes geográficos, embora infelizmente nem sempre é seguido, e isso inclusive cria várias divergências, porque existe esse padrão, ele é aprovado pela ONU, mas a própria ONU não usa isso, nem nas listas dos bens patrimoniais da Unesco, por exemplo, do patrimônio mundial. Temos também aqui a quarta coluna, é a padronização do ICAO, seria a Organização Internacional da Aviação Civil, e as últimas duas colunas são os padrões usados para a transliteração dos nomes próprios nos documentos oficiais de belarusso, no passaporte, que é o principal documento de identidade, interno e externo. E vale ressaltar aqui, como tem dois idiomas oficiais em belarusso agora, é belarusso e russo, o nome da pessoa é dado em dois idiomas, muitas vezes não é translitado, mas traduzido, né, de belarusso para russo, mas, mais ou menos como se fosse, por exemplo, se a pessoa tivesse português, e digamos, espanhol no passaporte, seria João em uma versão, e Juan em outra, mais ou menos. A grosso modo. A grosso modo, às vezes, acontece isso. E, para o alfabeto latino, antigamente, inicialmente, na década de 90, década de 2000, a transliteração era de belarusso, e hoje existe possibilidade também de transliterar do russo. Inicialmente, era usado o padrão de transliteração de belarusso para o inglês, que é essa coluna à direita, e, desde 2008, é recomendado, não para alterar os nomes que já foram transliterados, mas para a emissão de novos documentos, é oferecida outra tabela de transliteração, que é um pouco estranha, porque ela oferece, assim, uma tabela só para as línguas belarusso e russa, que já, por si, é um pouco suspeito. Tem alguns problemas de transliteração do som, se a gente voltar para o primeiro slide aqui. Por exemplo, todas as outras grafias vão ser transliteradas como H, e aí é transliterado como G por influência do russo, e não dá a opção de H para belarusso, que é um absurdo por si, e, em outros aspectos, foi criado, tipo, meio que uma quimera, assim, uma mesclagem de, daquela antiga transliteração de belarusso para o inglês, com a grafia tradicional em orbeiro latino, e usada por um jejun. E vale ressaltar também que um jejun só vale para nomes geográficos, e é usado no território belarusso para transliterar os nomes geográficos, mas não os nomes próprios. Então, existe essa incoerência de uso de transliteração para nomes geográficos, nomes próprios. E isso nos leva à proposta de transliteração desse trabalho, porque, uma vez que não há uma padronização que dê, inclusive, um suporte para a população de língua portuguesa, nós pensamos que seria necessário criar alguma forma de transliterar de uma maneira fácil, e que tivesse também esse respeito com as formas que nós vimos anteriormente. Então, a partir do estudo de todas essas formas, da latínca tradicional, da forma da ONU, da forma da ICAO, e dos padrões usados nos documentos oficiais do país em relação aos nomes próprios, ou seja, contemplando tanto toponímia quanto nomes próprios, nós desenvolvemos essa tabela, e é única, ela é a primeira tabela até onde nós saibamos de transliteração do alfabeto belarusso para português, ou seja, ela é a única forma, digamos assim, padronizada de transliteração do belarusso pensada justamente para o público lusófono, e ela tenta, ao mesmo tempo, manter o que funciona nas outras formas e adaptar certas letras para a nossa fonética. Então, por exemplo, ao invés de ZH, para representar o som de J, de G, aqui temos essa letra, soa como G, é um som parecido, não é absolutamente idêntico ao J de janela, em algumas transliterações, como na latínica clássica, ela vai ser um Z com um sinal em cima, e por influência talvez do inglês, ela vai ser ZH, mas... O que não é lido bem pelos lusófonos, não é entendido como G, por isso substituímos ele, por J mesmo. Por J, eu sou mais parecido. E no próximo slide a gente tem uns exemplos justamente dessas coisas polêmicas, né? Temos também o S intervocálico para evitar a pronúncia do S entre as vogais como Z, como o exemplo de Driza, em vez de Driza, para não soar como Driza. O Rê, belarusso, a letra Rê é transcrita como H, conforme os padrões tradicionais, e o G de J, já comentei, temos aqui o exemplo de Jabinca. Nós colocamos aqui também a transliteração, a transcrição fonética do IPA, alfabeto internacional fonético, alfabeto fonético internacional, sim. Então, quem entende também ou pode consultar também a pronúncia disso, né? Para entender, mostrar também essa relação com a pronúncia da transliteração. E temos duas letras que vão ser transliteradas do mesmo jeito, né? Tem o I, longo, I, breve, que vão ser transliterados como I, como o caso de Vileica, mas a pronúncia justamente é mais ou menos como no Rio de Janeiro, como no Rio temos um I, longo, depois da consoante, e janeiro, um I, breve, depois da vogal. Aqui acontece a mesma coisa na Vileica, e a mesma relação das letras U, longa, e U, breve, com o exemplo da palavra tural, quando U, no final, depois da vogal, vai ser A, breve, como em Macau, né? Ou não, Macau não. O que eu estou falando? Bauru. Bauru, sim. Bauru é um exemplo, né? Bal, o curto, o breve e o U, o longo, depois da consoante. Ou seja, nesses casos, nós procedemos da maneira que mais coincide com a língua portuguesa. Em português, esse fenômeno já acontece naturalmente, então, nós tivemos essa mesma lógica para facilitar. Agora, tem algumas letras que realmente não conseguimos encontrar uma forma mais aproximada. Então, por exemplo, temos Hoennick, a letra H, é um som parecido com um R aspirado, mas não é igual. Então, nós colocamos o K seguido do H, porque essa transliteração já existe em outros padrões e acreditamos que é possível imaginar que a pronúncia seria que é o mais próximo desse som. Da mesma forma, temos que vai ser SH, que não ocorre naturalmente em português, mas ao mesmo tempo o que ocorreria seria o CH de por exemplo. Mas, como o Vó explicou anteriormente, existe o perigo da hipercorreção, de as pessoas pensarem que isso deve ser lido com a voz inglesa e falar como em tchau, o que não é o caso. Nesse caso, isso seria o som representado pelo TCH, como em tchatches. Então, justamente, essa desembogoação desses sons tch e tch das letras e dos sons que elas representam. E também nós evitamos sinais diacríticos, aqueles sinais em cima da letra, porque, geralmente, intuitivamente, para pessoas lusófonas, isso não é nem um pouco óbvio como ler esses sinais. Então, para não complicar essa leitura, preferimos combinações de letras aos sinais diacríticos. Isso, como o C com acento, por exemplo. Isso remete a uma palatalização tch, e isso em português não é óbvio, C com acento. Então, nós pensamos em facilitar trazendo soluções mais práticas aproximando da pronúncia. E a diferença da translituração dos ditongos, IE, IO, IU, IA, se deve também à pronúncia dessas letras dentro da palavra. No início da palavra, depois da vogal e depois do apóstrofo, ela tem um som mais forte. Na transcrição do IPA, nós vemos aqui IELSK, GLOBOKA, IE, CROTAHOR, IE, IE em outros momentos, IODE, VERABYÓVIC, IUCHNAUKA, RAYUTINA, IAMNEIA, BAIARE, VALARIANE, esse é o som com um I na frente, assim, bem forte, o J está representando pela IPA, pelo padrão IPA, e depois da consoante, ela tem som mais suave, palatalizando a consoante anterior, o que é visto na transcrição do IPA, como um J pequenininho, assim, em cima, como o exemplo de LEPEL, MIORE, não, esse aqui, assim embaixo, LEPEL, MIORE, LIUBONITI e IASANCA, os últimos exemplos de cada letra dessas, e o E é transliterado como, a letra I é transliterada como E depois da consoante, para não criar duas sílabas em vez de uma, se a gente escrever LIEPEL, vai ser lido desse jeito, enquanto a pronúncia do original é LEPEL, então, mantendo só um E. E pensando no público que vai utilizar, seria o público em geral, mas também especificamente podemos pensar na mídia, podemos pensar em estudantes, em docentes, que têm interesse pelo tema em Belarus, e pelos topônimos, pelos nomes próprios, então, pensamos em criar uma ferramenta para facilitar essa transliteração, porque vocês podem pensar que, bom, isso é complexo, temos uma série de regras e momentos aqui a serem levados em consideração no ato da transliteração, então, por isso, Volha, em parceria com Vitor Teixeira, amigo nosso, que em Salvador elaboraram Eu ajudei um pouquinho, mas a questão da transliteração neste site, nesta ferramenta que vocês podem encontrar através do endereço teximus.com barra transmit, tem essa ideia, esse propósito de facilitar o trabalho da transliteração. Para não ter que usar a tabela, olhar letra por letra, vocês podem só digitar ou colar o texto em Belarus, a gente supõe que seria o nome geográfico, o nome próprio, mas, na verdade, qualquer texto em belarusso, vocês colocam aí na janela e escolham o padrão, o idioma para qual vocês vão transliterar e apertam botar transliterar e na janela embaixo aparece o resultado. Não é só o padrão elaborado por nós, que é transliteração para português, mas também nos juntamos, não elaboramos, nesse caso, juntamos já existentes padrões de transliteração para o alemão, inglês, italiano, espanhol, francês e polonês, que usa duas transliterações diferentes para fontes de mídia e para fontes acadêmicas, e também os dois padrões do alfabeto latino belarusso, latinca tradicional, codificada por Branislav Terashkiewicz no início do século XX, e latinca oficial adotada por Ungegen, que nos apresentamos também. Então, tem esses padrões e para cada um dele acontece essa transliteração automática e a língua do site também pode ser escolhida ali em cima, né, do lado do nome, transliteração de nomes belarusso, pode também escolher a língua na qual aparece o site. Apertando também a tabela de transliteração, que a gente não vai fazer agora porque aqui é um print, mas aí aparece a própria tabela de transliteração escolhida, do idioma escolhido, e tem a forma de contato também, caso o usuário queira entrar em contato. Então, é basicamente isso, terminamos com referências aqui, as imagens também, e os créditos das imagens, sim. E o contato, para quem tiver perguntas, sugestões. Então, obrigado. Agradecemos pela oportunidade, Jaco, e aguardamos as perguntas. Voltamos. Paterson, excelente trabalho, assim, não vou falar que eu aprendi, porque não deu tempo, mas eu fiquei entusiasmado com a quantidade de coisa que vocês produziram, inclusive entregando um produto final, que foi esse site que vocês apresentaram agora, no finalzinho. No chat, já apareceu uma questão, mas ela é mais de cunho de curiosidade, até para entender como é que funciona mesmo a questão da alfabetização, vamos dizer assim. Não sei se eu preciso ler, se estão vendo aí, se as crianças na República de Belarus são alfabetizadas em Belarus e Russo, ou só um dos dois idiomas. Como é que funciona isso lá? Agora também fiquei curioso. É um assunto bem complexo, porque nós estamos ainda em uma ditadura que já dura há mais de 20 anos, e uma ditadura de cor russificante, infelizmente o processo de apagamento de língua belarussa e de russificação só intensifica nos últimos anos, mas o estudo dos dois idiomas é obrigatório na escola para todo mundo, todos os estudantes têm necessariamente tanto aulas de russo quanto aulas de belarusso e de literatura belarussa e curiosamente da literatura russa também como matéria à parte e na minha época também a história de belarusso era necessariamente ensinada em belarusso independente da língua principal de estudo, mas depende da escola, tem escolas que ensinam as matérias de modo geral, tipo se a gente for olhar matemática, biologia, qualquer outra coisa em belarusso e tem outras escolas que ensinam em russo, às vezes na mesma escola tem turmas em belarusso e em russo. Teoricamente pai e mãe da criança podem escolher o idioma em qual a criança vai estudar. Na prática, antigamente quase todas as escolas nos vilarejos na zona rural ensinavam em belarusso via de regra e na cidade tinha mais escolas com ensino de russo, isso ainda na época União Soviética e pós-soviética, hoje ainda existem algumas várias escolas na verdade em belarusso que ensinam em belarusso na região rural, mas na cidade essa russificação foi muito brutal e assim a maioria das escolas hoje ensina em russo como assim língua principal de instrução e para muitos pais e mães das crianças que querem que suas crianças estudem em belarusso é uma verdadeira luta às vezes porque assim é garantido por lei esse ensino mas na prática as administrações das escolas muitas vezes fazem tudo para não abrir uma turma de belarusso para dizer que tem poucas crianças que a turma não foi formada então nós vemos algo talvez em alguns momentos algo parecido com o que acontece por vezes com a educação indígena no Brasil eu sei que tem muita infelizmente tem muita resistência e muitas vezes ainda há umas semanas atrás vi notícia de professora ser demitida por insistir no ensino de língua e cultura indígena numa escola indígena enfim então infelizmente o Brasil não está muito longe dessa realidade e isso vê também pelo apagamento dos próprios idiomas mas por outro lado é interessante notar que por exemplo o dinheiro do país está apenas em belarusso sim o hino nacional está apenas em belarus os nomes de logadouros logadouros ruas praças edifícios públicos no mínimo eles têm que estar nos dois idiomas e todo mundo tem língua e literatura belarussa em belarusso como disciplinas obrigatórias na escola todo o tempo na escola todas as pessoas lá tem que estudar no mínimo dez anos de belarusso na escola obrigatório e assim isso é diferentemente da realidade do Brasil onde infelizmente a gente às vezes vê que nem se sabe dizer qual língua indígena de qual língua se trata nos topônimos nós vemos também muito nas notícias quando falam de língua tupi-guarani sabendo que não existe a língua tupi-guarani existe a família de línguas então tem muito isso lá isso não acontece exatamente assim porque todo mundo aprende na escola de fato faz prova no final enfim faz parte do currículo independente da língua em que a pessoa estuda olha tem mais uma na verdade é um comentário essa questão está longe de ser apenas de natureza linguística é claro e é uma questão diplomática parabéns falando que merece eu queria mandar um abraço para o doutor deixa agora sim queríamos mandar um abraço para o doutor perdão pode falar deu uma travadinha aqui acho que é minha internet não sei agora uma curiosidade também só quer ser minha como é que fica a questão do ensino do russo e do belar perdão da língua oficial ou as duas são oficiais né belar russo em nível de espacialidade rural e urbano e em nível das camadas de camadas sociais ou seja quais são as camadas sociais que insistem mais no russo e se o ensino do russo está mais voltado para necessidade que os pais teoricamente tem no campo ou na cidade um briefing em geral só para ter ideia de como é que funciona a espacialização e a segregação social dessa questão a diferenciação social melhor dizendo dessa questão tem alguma né não sei sim olha a história da russificação e da colonização russa em belarus tem uns 300 anos né desde a anexação do território belarusso pelo império russo no final do século 18 depois teve com o término do império russo teve um período de independência que foi em 1918 né foi proclamada a república popular de belarus depois teve um período quando o território de belarusso foi dividido entre a polônia e a união soviética depois a parte que era ocupada pela polônia foi anexada pela união soviética em 1939 e quando a união soviética acabou teoricamente obtivemos a independência aliás é uma independência assim reconhecida mundialmente e tal é um país soberano embora passando pelos tempos muito difíceis quem está acompanhando as notícias internacionais pode perceber que agora belarusso está em situação complicada durante todo esse tempo desde o início da russificação se propagava a ideia de que belarusso é um povo que mora na aldeia trabalha no campo isso me lembra um pouco a situação dos povos originários aqui também e quando você vai para a cidade você tem que abandonar a sua língua e falar feito gente e estudar na língua das pessoas e não dos camponeses na língua da grande cultura de grande literatura de Dostoyevsky e Dostoi tudo isso embora a literatura belarusso é fabulosa e tem nomes também renomados inclusive até literatura contemporânea se a gente for ver a Sertana de Xieves também é muito conhecida aqui no Brasil que ganhou Nobel em 2015 mas tinha muito esse discurso que ainda é um pouco presente de que de belarusso ser a língua do interior e russo ser a língua da cidade mas agora tem uma tendência ultimamente nas últimas décadas tem uma tendência contrária de elites intelectuais entendendo a importância do belarusso para a consciência nacional para o desenvolvimento de cultura e para o desenvolvimento do povo passam para belarusso como assim mesmo as pessoas que foram muitas vezes para a cidade ou os pais já foram do interior para a cidade e foram russificados ainda em outras gerações retomam a língua belarussa e insistem em passar o belarusso para próximas gerações então tem muito esforço da eu diria que dos círculos intelectuais o que você tem a adicionar a isso é isso existe esse estereótipo de que o belarusso seria a língua mais rural mas ao mesmo tempo hoje existe esse câmbio eu diria que hoje o belarusso está muito associado à elite intelectual do país a literatura belarussa de língua belarussa é praticamente monopolizante existe alguma literatura belarussa de língua russa mas por exemplo Alexievich curiosamente eu quero dizer que a literatura poesia as artes em belarusso hoje são muito voltadas à língua belarussa e eu acredito que assim não existe bem talvez uma divisão em termos de interesses porque um teria que ter interesse de outro acho que vai depender talvez da família depender do contexto é uma questão complexa até porque a sociedade belarussa de um modo geral eu diria que comparada à brasileira é bastante homogênea tem uma questão também de um trauma histórico que muitas vezes assim as pessoas não podem as pessoas não podem tem esse medo de falar belarussio passar belarussio para os filhos e para as filhas porque elas foram reprimidas pelo uso belarusso na vida delas ou seus pais foram reprimidos então para muitas pessoas que assim não tomaram essa consciência não entendem não pararam para refletir o porquê isso acontece muitas vezes é muito medo até porque mesmo ano passado nas repressões contra manifestantes pacíficos que estavam se pronunciando contra a ditadura contra a fraude eleitoral contra a violência das pessoas as pessoas as pessoas que falavam belarussio detidas pela polícia do regime eram marcados com tinta para receber mais espancamento por serem consideradas mais extremistas por falar belarussio então se imaginem que situação as pessoas estão né e que força essas pessoas tem que apesar disso tudo né continuam falando belarussio falar belarussio em belarussio hoje em dia é um ato de resistência mas existe também essa questão de que tem campos e campos uma coisa é você fazer um evento sobre literatura tentando não entrar na política e escrever seus poemas líricos em belarussio isso é bem o espaço de belarussio falar da história de belarussio é muito mais lógico mais natural em belarussio do que em russo agora falar de política e economia se você está falando em belarussio já está mostrando a sua posição política entendi depende muito dos nichos da situação mas belarussio está bastante presente e assim não pode ser apagado e também não podemos colaborar com o apagamento do belarussio tem que ter pergunta do professor Clésio isso eu ia falar para vocês responderem essa vamos terminar porque se não daqui a pouco vai atrasar a próxima sessão desculpa mas faz parte do ritual tem muito assunto para conversar e nosso contato está aí inclusive para isso sobre a questão de cartilha de divulgação é uma ideia que podemos maturar seria interessante essa é uma das iniciativas nós agradecemos inclusive pelo espaço que vocês estão oferecendo de repente até uma publicação seria algo interessante para divulgar essa tabela de transliteração e a ferramenta também que foi desenvolvida online atualmente estamos trabalhando com a mídia com sempre assim que vimos alguma notícia sobre o belarus especialmente quando a transliteração é feita a partir do russo ou de uma maneira errónea nós entramos em contato para tentar trazer essa forma mais pensada pelo público lusófono e priorizando o idioma nacional belarusso e se alguém quiser colaborar com isso inclusive na divulgação pode entrar em contato com a gente que os contatos estão na apresentação e nós ficaremos muito felizes para trazer mais informações e também aceitamos o apoio o eventual apoio na divulgação dessas informações Boile Patterson olha muito obrigado muito obrigado mesmo pela participação de vocês foi uma aula que particularmente para mim mas eu acho que para muita gente e parabéns mesmo parabéns muito parabéns pela apresentação e continuem tocando acho que o essencial é ter uma motivação e ser apaixonado pelo que pelo que a gente faz e vocês dois parece que são apaixonados pelo que fazem parabéns tá obrigado obrigada nós agradecemos de acordo